Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos aprender a fazer esses dois tipos de caixa. Então, se você já gostou do assunto, deixe o seu like aí no vídeo que vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Então vamos lá! Então vamos começar aqui. Vamos dobrar a folha ao meio. Dobramos a folha ao meio. Dobramos mais uma vez ao meio. Vamos marcar bem. Dobramos, abrimos. Só uma vez. Agora vamos dobrar aqui. Pegar essa ponta e trazer até essa linha aqui. Assim. Viramos e dobramos o outro lado. Trazemos até a linha do meio. Dobramos aqui. A linha do meio está aqui. Agora vamos dobrar somente uma folha. A outra não. Dobramos só uma. Assim. Fazemos o mesmo do outro lado. Trazemos até aqui. Dobramos. Agora vamos dobrar rente a essa linha aqui. Desse jeito aqui sim. Dobramos. Dobramos e marcamos. E aqui. Fazemos o mesmo do outro lado. Marcamos. Pronto. Agora vamos pegar essa ponta e trazer pra cá. Agora precisamos fazer uma dobra aqui. Vamos começar aqui. Pegamos essa ponta e vamos levar até nesta ponta aqui. Dessa linha. Então aqui. Até aqui. Aqui. Marcamos aqui. Bem. Viu? A linha. Fazemos o mesmo do outro lado. Pegamos essa ponta e levamos até aqui. Dobramos. Marcamos. Viu? Como está marcado. Agora vamos levantar isso aqui. E fazer assim. Certo? Agora o outro lado. O outro lado. Vamos só levantar. Levantar aqui assim. Levantamos. Levantamos. Bom. E marcamos aqui. E colocamos essa ponta pra cá pra dentro. Fazemos o mesmo do outro lado. Pegamos essa ponta e botamos pra cá pra dentro. Pronto. Viu? Muito fácil. Feita a caixinha. Tá bom? Agora vamos fazer pra ela ficar retângulo lá. Pegamos a folha. Essa daqui foi dobrada com papel assim. Não é? Com papel deitado. Agora vamos com papel em pé. Vamos dobrar no meio. Dobramos ao meio. Dobramos mais uma vez. Ao meio. Dobramos mais uma vez ao meio. Vamos abrir. Vamos dobrar aqui no canto. Trazendo até a linha do meio. O mesmo desse outro lado. Trazemos até a linha do meio. E marcamos. Vamos girar aqui pra que a gente dobre somente uma folha. Igual a do outro. Dobramos só uma folha. Trazendo até o meio. Dobramos. Aqui também. Vamos levar até o meio. Dobramos. Agora aqui. Lembra? Vamos dobrar bem aqui. Rente. Essa linha. Dobramos. Fazemos o mesmo aqui do outro lado. Dobramos. Rente aqui essa linha. Dobramos. Dobramos. Levamos isso aqui pra cá. Marcamos aqui. Agora precisamos fazer uma linha aqui. Marcamos aqui. Bom. Assim. Pegamos essa ponta. E vamos trazer até aqui essa marcação. Pegamos a ponta. Levamos até a marcação. E dobramos aqui. Marcamos bem. Bem aqui. O mesmo do outro lado. Pegamos essa ponta. E vamos trazer até aqui. Marcado, né? Agora é só abrir aqui. E vamos dobrar aqui. Marcar bem aqui. O mesmo do outro lado. Marcamos bem. Agora marcamos bem aqui no fundo. O outro lado também. E agora. Vamos pegar. Essa parte daqui. Levantamos. Ficou essas duas partes aqui. Agora vamos colocar. Aqui dentro. Abrimos aqui. E colocamos. E marcamos bem aqui. Bom. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Levanta aqui um pouquinho. Põe aqui pra dentro. E. Marcamos. Agora vamos marcar aqui o fundo. Desse jeito. Tá feito a nossa caixa retangular. Agora já temos a nossa caixa retangular. E a nossa caixa quase quadrada. Tá bom? Lembrando que esse papel aqui é um papel de origami. Mas vocês podem estar fazendo no papel até 180 gramas. Um papel mais grosso. Que ele fica mais firme. Onde vocês podem estar fazendo essa caixa. Pra estar fazendo lembrancinha. Ou centro de mesa. Ou outro tipo de trabalho. Tá bom? Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não for inscrito. Tá bom? Deixa aquele joinha. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Amém.